Que porcaria é essa? Ah, isso eu não vou perdoar. Hã? Cadê a minha bandeirinha, hein? Nessa cena vamos ver um lado menos gangster do Mike. Ele fica todo bravinho porque seu prato não veio com uma bandeirinha. A sorte dele é que o Draken já sabe seus gostos. Eu só fico com vontade de comer quando o prato infantil tem uma bandeirinha. Me desculpe, já vou trazer a sua bandeira. Toma aqui, Mike. Sua bandeirinha. Ah! Mandou penkinzinho! Será que dá pra parar de dormir logo depois de comer? Saco. Você não tem jeito mesmo.